Música Olha o olho no campo, o Bernardo é número 12, goleiro, o Júlio Campos aqui no 13, Marcelo, que vinha jogando, estava no departamento, ele está voltando, e volante é número 14, o Ellison, esse é o volante que chegou agora, número 15, 16, Alam Patrinho, mudador de área lateral, mas avançando, passando o falso mundinho, também o Elton Souza, e a galera está ligada na clube, a Azulzão do plantão, anotando, passando, está logo, Tunga, Tchimbo, 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 você tem que pensar aqui, zero tudo, zero tudo, então a gente precisa dessa caminhada aí, de somar três pontos, a gente passa aqui, isso, o objetivo é somar pontos, porra de casa, vamos aguardar então, um esquema aí, né, postão aí aí, beleza aí, meu irmão, pode cair? Marthose巴. Rússiaライ, seu pequeno. Vamos errar noở, vai cumprimentar aqui o torcedor, do esmeraldino, aquela fumaça internacional, aquela verde, né, se apentando aqui. Torcida, independente, vamos assim, cumprimentando a torcida, os jogadores do esporte clube Marmoreno. Ae, gesto né? Bacana, confiança, tem que ter confiança assim até agora. Bom demais, né? Vamos fazer o nosso trabalho, procurar dedicar o máximo possível pra que a gente consiga sair daqui, Vitor Wilson. Ah, não vou desculpar, vocês são pessoal, personalidade, mas daquela mesma forma, ser afim de bom? Sim, procurar fazer o meu melhor, procurar fazer o que estou fazendo. Espero que não seja diferente. Ah, vai, mano, Torin, Torin já tira aquela ponte esperta, né? Pra ficar e nascer. A gente vai se passar em torno do Rio de Janeiro, com agência forte, com essa força e uma mulher. Vai ser junto contra a EGV, com o Número. Seis queiro, com o Número 11. Bem, um minuto de silêncio, olha lá, a intenção da alma do jogo. Delmar, o ar, o Delmar, o Delmar, né? Ele teve agora um cachorro, um fornecimento. Delmar e o Andrade. Andrade, Andrade. Apenta o ar, porque começa o jogo! Tem a bola, tem! Mas a bola, tem! Bota a bola pra rolar! Bota a bola pra rolar! Bota a bola pra rolar! Bola, rola, rola! Clube, não me rola! Clube, vai em cima da bola! João Marques, ligados a clube também. Vai na torcida, para o jogador Jackson. O Bruno Maranhão, atrizando o corpo pra cá. Falta a bola, tá para o Paulo Irmão. Jogo do Alenário na cana do bolo. O Felipe tentou de cabeça, mas ele foi lá em cima. Ele matou o bolo. O Bruno Maranhão, atrizando o jogo da primeira torcida. A bola vem passando. Uma hora é pula na área, com uma zaga de qualquer maneira. Só o Bruno Maranhão, no Bruno Maranhão. É do balão pra rolar! O Felipe tentou de fazer o bolo. O Bruno Maranhão, atrizando o bolo. A bola de volta, a bola da torcida. Falta, a bola da torcida. Falta, a bola da torcida. Falta de crédito, a bola de volta. A bola de volta, a bola de volta. A bola de volta, a bola de volta. A bola de volta, a bola de volta. A bola de volta. O Felipe tentou de fazer o bolo. Se the guys are doing this thing here inaud museum with Izu Via me maniar manema and a 4th Identity Ele já toquei Biow 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 Obrigado, turma iv升 do ilízo Nossa nova bem mais Fazemos uma na sosta Isso é um bando Vai ver mais o gol, Vanda. Vai ver mais o gol, Vanda. Vinda, Colômbia, Alê. Colômbia bateu com a bola na cara do gol. Começando por cima do gol. Vai embora, bola. Vão para a bola, fica para a bola, para a Vanda. Vanda tocando, joga atrás. Entra a bola para a Nailson. De primeiro bem, Jacos. Colocado pela direita, preferiu para o Evandro, ali na direita, ele bola assistência também, passando no primeiro, passando no segundo, três pães, bateu! Leve que a de São Geraldo, olha aí, bateu o gama, jogava no topo, uma cabeçada, mas muito mal, né? Aqui, o empolgador, o empolgador, o empolgador, o empolgador, o empolgador, o empolgador, a bola da bola, da barba arquivo, 0,40, para a equipe do camarada, joga a bola da área, O empolgador, 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 o O Break é recadência do Grumar, que é uma grande grande milhão de R$ 1,14ala... O Break é o mesmo, no momento 1. Batebe o goleador e o goleador... ...a bola na pele da luta, se escura pela pelota ... ...a bola na pele da luta do Grumar, joga na pele do Grumar, 2-3, 3-2, 1-3 na pele... ...de Gerardo Comerado no Grumar... ...va do Grumar! O Break é o senhor do Grumar! Valeu o gol e o time do Grumar... Michele quer que viva praia o meu carrujo no Zéивolo e Guiú seum a gente morxinha danada. Os derbamedes lá. Viva ouvir. E olha os velhos caras que a vida lá no evento. Não passa o segundo tempo. Viva a paz. 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 Outro joga. O Norberto tem que poderá. Coloca a bola ali atrás. Vai tocando o alto. No campo de defesa. Fica ali para o Montenegro. E está pegando para o Reginaldo. Chama no final. Pelo central. O Reginaldo recolheu. Mas se mandando. Não preferiu montar a bola. Outra vez para o Regine. É o Reginaldo, meu filho. E ele joga lá para a quarta-zaga. Ele está colocando o Montenegro. E solto. Livre de marcação. Em rique. Vai dar um lote. O primeiro jogador do Malberto é lá na frente. Fica ali em rique. Depois vem a linha de três meias. E ficaria um bom. Deu lá atrás do Nairosso. O Elton já parava. O esquema. Vai ficar para a equipe do Uberaba. Vem para a Schobert. Perdeu. Estreou. E o Elton. Para a equipe do Malberto. Tocando o balão para o meio. Contra o Evandro. Para o Nairosso. Regulho para a esquerda. Tocando o balão. Vai o Pedro Chávez. Preparando o Cervantro. Todo pronto para batera. Momento da expectativa. Todo pronto para o Romênia. Atenção. Rápido. Corso. E o mano do monte. De alerta. De alerta. E a colo. E a colo. E o futebol. Liderança. Traila. Viva. Caracal. Do gol. Ela passou por o Dom. Vamos começar. A parte. O Almas. Que bola. Vire. E o Almas. O que é que nos deu? Não. O que é que nos deu? O que é que nos deu? Carregou de uma para a Naílson. E perde. Jogada para a esquerda. Vai dando certo. A descida da bola. Nobre. Bem cruzadinho. Charles chegou. Ela bateu. Bola. Pou para o Henrique. Interdecida. Vai cruzar para o Alara. E o Zé Rasante, chega a saída de qualquer maneira, ele não faz parte, ele não faz parte. A sua amizade teve o Balho Henrique, jogou a mão, vai furar quem é furar quem é para o Giliano, pegar de qualquer maneira. O Balho Henrique vai escolar com a papelaria, o principal de tudo que uma boa papelaria pode oferecer, a principal oferece o Balho Henrique para o melhor é para o segundo dia. Balho Henrique, ele vai no pronteu o Carlos para a câmera pela esquerda, o Balho Henrique vai na área, cruzamento para ele, chega a zaga para a cortada, o Balho Henrique para o esquilo, vira esquilo, sopa. A bola é para a bola doento da mano dele, foi para o Ibanrique, ele abre ele, abre a bola, vai na frente, a bola fica nominada pelo Wellington, recolheu, vai se voltando ali o Luizinho, vai nascendo a bola de rio, e venceu a camiseta, ela vai com seu Luizinho, vai usando a camiseta, vai com seu Luizinho, para o Zola, vai com seu Paninho, vai com seu Adelide, não fica ali para o Leverton, trabalhando ali pela direita, ao lado da área, vai puxando o Balho Henrique, dando pép-a, É a balada, não é aquela balada, não é a escala, não é outra, é a balada e depois a equipe do Galeno Copa e Ivandro, a encerrana e o Bandeiro da Fácil, igual a cara, e a gente não tem compresenta a bola e a bola, é o seu governo, o Leandro Vargas, e o nosso grupo será perdido, e o Leandro Vargas, é a geral do ligado na Globo Eton, no centro do Roussato, ele também mandou o seu programa, aqui na Globo Econômica, no 770, o Leandro Vargas, representou o progresso do Globo e o Dragota, O jogador é bem tomado, jogador tomado, tinha a zaga. O jogador é bem tomado, empolgado, empolgado, empolgado. Arniss Mendonça, Parneu, Clever, Mateu, Lanoto, Mulda, mas a cabeçada vem a de Maranta Brick, na tira de perda esquerda, mas tem uma doce na tela da Flamengo, e aí, o outro chutaça de qualquer maneira, na parede, o outro, o outro, o outro, o outro, o outro, e se atacando para o Evandro, a participação de Viretos, a gente vai abrir a ele, a essa feira, e aí, a gente vai fazer a Bento, dentro das duas, a gente vai fazer o quarto, Com o Arentinha, com a Argentina, com a Maranhosa, com o América do Sul, Calma! Cláudia! Oh, meu Deus! Eu te amo! 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 Você tá bem sem medo! Eu me recomendo... Eu te amo! É isso que vem. Obrigado. Obrigado.